Converso com o doutor Carlos Romero, ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral, visitando Santa Cruz, estando aqui em Oricuri, na residência de Arthur. É gratificante realizar esse trabalho especial para as famílias e ter o reconhecimento posteriormente da família e ver os seus clientes totalmente recuperados. Então, boa tarde. Boa tarde, Erisman. É um prazer estar aqui falando para você e um prazer ser recebido dessa forma aqui. Realmente, a doença escoliose, que é muito frequente em meninas, tem uma prevalência de cerca de 7 a 8 meninas para cada menino. Ou seja, é uma doença que eu costumo falar que é uma doença familiar, porque envolve um tratamento que requer muito a participação da família. Não é fácil você criar uma criança que passa a juventude toda dentro da normalidade e, abruptamente, por volta dos 10 aos 13 anos de idade, desenvolve uma deformidade grave na coluna vertebral. Uma deformidade que traz impactos estéticos, traz impactos sociais, porque nessa fase de vida, a adolescente, ela está virando... A criancinha está virando adolescente. A menininha está virando mulher. Então, ela traz impactos sociais em questão à autoafirmação, em questão à noção que ela tem corporal. E, além disso, traz impactos também sistêmicos em relação aos órgãos que a gente tem dentro do corpo. A partir do momento que a coluna deforma, isso traz repercussões, tanto para pulmão, coração e também para alguns órgãos abdominais. Então, é uma doença que impacta muito, porque você tem o visual. É diferente de você ter uma doença que está dentro, escondida dentro de você. Se as outras pessoas não percebem, a escoliose, ela tem o visual que impacta. E a gente vê que a gente pode modificar a vida dessas pessoas, não só a vida do adolescente, a gente modifica também a vida dos familiares. E isso realmente é muito gratificante. É o... eu diria que é o maior pagamento que eu posso ter pelo que eu faço. Em relação à escoliose, devido a que o surgimento se é hereditário ou durante o crescimento do adolescente, o que possibilita é acontecer isso. Olha só, existem mais de 50 tipos de escoliose. Escoliose é uma definição genérica para uma deformidade vertebral. Mas existem, dentro dos grupos de escoliose, existem escoliose que são totalmente distintas de outras, de características, tudo isso. Existem, por exemplo, escoliose que a gente classifica como congênitas. Congênita é uma doença que está presente ao nascimento. É diferente de uma doença genética, uma doença que tem cunho hereditário. Então, congênita é uma criancinha, um bebezinho que acabou de nascer e nasce devido a uma má formação da coluna vertebral, das vértebras. Ela já nasce com escoliose. Isso é uma doença congênita. Existem escolioses associadas à doença neuromusculares. São, geralmente, aquelas criancinhas especiais que a gente vê andando em cadeiras de rodas especiais adaptadas. Aqui elas também desenvolvem um tipo de escoliose diferente. E existe a escoliose mais comum de todas, que é o que a gente chama de escoliose idiopática. Que pode ser do adolescente, se surge na adolescência, pode ser infantil, se surge até os 3 anos, ou juvenil, se surge dos 3 aos 10 anos. Essa que é a mais comum de todas, ela é genética. É importante a gente diferenciar o que é uma doença genética do que é uma doença congênita. A genética, ela não nasce com a doença. Ela nasce com o gen que vai predispor o surgimento da doença em determinada fase da vida. Então, a escoliose idiopática mais comum, ela é genética. Só isso aí, para ter uma noção, parentes de primeiro grau. Ou seja, se você tem uma paciente com escoliose e operou os filhos e filhas dessa paciente, tem de 6 a 8 vezes mais chance de desenvolver escoliose do que a população geral. Então, é uma doença genética que ela está ligada principalmente ao sexo também, devido à prevalência mais em meninas do que em meninos. E a predisposição hereditária, como você falou. Então, ela vai surgir. Ela não nasce com a doença. Ela nasce com a adolescente normal, com a jovem normal, que vai passar a vida inteira normal. Mas quando vai chegar em determinada fase da vida, que geralmente está associada ao estirão do crescimento, vem desenvolver uma deformidade vertebral. É um distúrbio do crescimento da coluna vertebral. A questão do excesso de peso possibilita nesse caso ou não? Não. Então, para a escoliose, existem várias coisas que o excesso de peso, sedentarismo, que os hábitos de vida interferem. Por exemplo, dor nas costas, dor na coluna, como o povo chama. Dor lombar está muito relacionada ao excesso de peso, sedentarismo. Uma coisa interessante é que muitas mães perguntam a gente se a questão de bolsa escolar, por exemplo, utiliza a bolsa escolar de um lado só do corpo ou do outro. Não tem relação. Porque se fosse isso aí, provavelmente todo adolescente teria, porque eles andam muito parecidos uns com os outros. Não há. Não há. O excesso de peso, o sedentarismo não tem relação com a escoliose. A escoliose, a única coisa que a gente tem certeza absoluta na escoliose é a doença genética. Mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. Porque, por exemplo, a gente pega numa família onde tem três filhas, uma só tem escoliose. Por que as outras duas não têm? A gente ainda não consegue explicar isso. Apesar dessas pessoas terem um gen, que predispõe a formação, porque elas não apresentam escoliose e outras apresentam. Por exemplo, se a gente pega uma família onde tem três irmãs e uma só desenvolve escoliose e as outras duas irmãs que não desenvolveram escoliose tiverem filhos, os filhos dessa também podem ter escoliose. Porque eles têm o gen, mas não desenvolveram a doença. Isso a gente não consegue explicar. Por isso que a gente utiliza o termo escoliose idiopática. O termo idiopático em medicina, de uma forma ampla, significa que é um sugiro de causa espontânea ou desconhecida. Na realidade, todas as vezes que você escutar idiopático em medicina, significa que a gente não sabe, não tem certeza absoluta de ano que vem. Então a escoliose é essa questão. A única coisa que a gente tem certeza é que é ligada ao sexo, que é mais comum em meninas, e que é uma doença hereditária. Ou seja, parentes de primeiro grau têm mais predisposição do que a população geral. Com relação a esse atendimento lá no seu consultório, colocar também para as famílias que sofrem tanto com esse problema, com esse medo, a questão de enfrentar a realidade. É, olha só, a gente atende, infelizmente, a minha especialidade, cirurgia da coluna, o SUS da gente, o Serviço Único de Saúde, não privilegia, ele não dá um valor devido a esse tipo de doença. Por quê? Porque é uma doença que não causa uma mortalidade alta. Ou seja, as meninas com escoliose, elas não morrem devido à escoliose. Elas podem até, na vida adulta, desenvolver doenças cardíacas, pulmonares, que vão levar à morte, mas na vida adulta. Então, devido a isso, o SUS não privilegia. E, infelizmente, hoje a gente não está atendendo pelo SUS, mas eu atendo, nós atendemos em Caruaru, em Recife, temos consultório. E estamos aqui tentando formatar, junto com o Arthur aqui, a gente está tentando formatar um projetozinho de caridade para a gente tentar atender e operar as crianças carentes, que não têm condições de pagar por um procedimento cirúrgico, que é um procedimento cirúrgico caro, essas que não têm condições de pagar. A gente está tentando aqui, junto com o Arthur, inclusive, hoje a gente já vai ver uma menininha que mora aqui perto, que não tem condições de pagar, e a gente vai ver uma forma de operar isso aí. Eu faço questão de fazer, eu e minha equipe, a gente vai fazer totalmente de graça. Isso é caridade de verdade para a gente poder ajudar as pessoas que necessitam. Uma vez que o governo da gente, de uma forma geral, não dá esse suporte, eu acho que a gente, como gente, como pessoa, a gente tem que ajudar um aos outros. Então, a gente está formatando. Então, quem tiver com esse tipo de doença e precisar de ajuda, pode nos procurar no consultório, que a gente vai formatar, a gente vai pensar numa forma de viabilizar os procedimentos cirúrgicos de forma gratuita. Esse projeto que eles estão planejando já colocar em ação, tem a possibilidade de já ter início esse ano? E de que forma também a sociedade pode entrar em contato? Procurando quem? Procurando Arthur, inicialmente, ele está viabilizando para uma garotinha que mora aqui no sítio, aqui perto. Então, esse seria o primeiro passo. E se vinherem outros, a gente vai formatando. A equipe médica vai entrar completamente de graça, a gente vai tentar o apoio de alguns hospitais em Recife, para dar um desconto bom e a gente tentar viabilizar, talvez através de ações, de bingos, de festas, alguma coisa para formatar, para a gente poder arrecadar o menor valor possível para fazer essa cirurgia. A equipe médica será completamente de graça. No município de Santa Cruz, conta com duas pacientes sendo atendidas por sua pessoa. A preocupação dos pais e também a dedicação desse trabalho. Hoje, eles podem observar a filha do próprio Arthur. Hoje, nem se parece que passou por uma cirurgia. É um trabalho delicado, mas de grande responsabilidade da sua equipe. Exatamente. Quando a gente fala, de uma forma geral, cirurgia da coluna vertebral, seja até procedimentos menores, como a hérnia. Só para você ter uma noção, com a hérnia de disco hoje, a maioria das hérnias se trata sem cirurgia. Mas quando precisa de cirurgia, muitas vezes a gente consegue dar alta para o paciente no mesmo dia. Então, a cirurgia de coluna dos 20 anos passou por uma evolução tão grande que modificou tudo isso. Então, as pessoas, principalmente aqui no interior, ainda têm uma noção que cirurgia de coluna é um bicho de sete cabeças. Assim, vai fazer cirurgia, vai ficar aleijado, tudo isso. As coisas mudaram, evoluíram bastante. Então, a gente vê recuperações fantásticas. A filha de Arthur foi uma recuperação fantástica. Fantástica mesmo. Então, a hérnia de disco a gente consegue dar alta no mesmo dia. As coisas mudaram. As coisas evoluíram, mudaram. E a gente consegue dar um suporte melhor para as pessoas. E cabe a gente estar realmente integrado, estar realmente atualizado em relação a tudo isso, para poder fornecer o melhor trabalho possível. As garotinhas lá de Santa Cruz, elas estão atualmente em utilização de órtese. Órtese é o famoso colete. O colete, ele tem indicação algumas vezes. Mas é importante também explicar à população que muita gente acha que o colete cura a escoliose. O colete não cura a escoliose. Senão, a gente veria adultos usando o colete. O colete, ele serve como um tutor de crescimento. Então, a condição sine qua non, a condição essencial para se utilizar o colete, é que a adolescente esteja em fase de crescimento. A função do colete nada mais é do que tentar modelar, orientar o crescimento que essa adolescente vai ter. Não é curar a escoliose. A gente compara o colete com aquele calço, aquela madeirazinha que a gente coloca do lado de uma muda, para a muda crescer reta. O colete tem mais ou menos essa função. Ou seja, se a árvore já está grande e já está torta, já está troncha, grande, não adianta você colocar a madeirinha do lado, que ela não vai corrigir. Então, o colete é para modelar. Então, as garotinhas, a gente está em utilização de colete. Uma delas já tem indicação cirúrgica. A gente está tentando ver como é que faz esse procedimento, para a gente tentar viabilizar isso aí. E a outra ainda não. Mas é muito provável que as duas precisem disso. Precisem num futuro próximo, bem próximo. E a gente vai tentar, de alguma forma, agilizar tudo isso. O gesto que colocou para aquelas pessoas carentes, que tem a necessidade realmente, mas não tem as condições. Então, tudo isso faz parte de um sentimento que chama amor familiar, de uma família. Doutor Carlos, seu pai, muito respeitado. Isso aí são coisas que vêm do princípio, né? É gratificante. Isso. Independente de religião, religiosidade, eu sempre falo isso. Não adianta a gente estar frequentando uma igreja, um culto, ou seja o que for, se a gente não pratica o bem-estar comum no dia a dia. Então, independente de religião, religiosidade, eu sigo uma doutrina que é faça o bem sem olhar quem. E a gente precisa, a gente vê, eu que moro em Recife, eu que tenho acesso a muitos lugares desenvolvidos no mundo, viajo muito, a gente vem para Santa Cruz, a gente vê que a população necessita de ajuda. Necessita de ajuda em todos os parâmetros, todos os parâmetros que a gente pensar. O povo do Sercão é muito sofrido, a falta d'água, a falta de educação decente, a falta de tudo, a falta de saúde decente. Esse povo é muito carente, é muito sofrido e são batalhadores. Então, para mim, é um prazer. Eu costumo falar que eu faço muito o que eu gosto e as pessoas me pagam bem para isso. Então, eu procuro retribuir isso de alguma forma para a sociedade. E qual é a melhor forma que eu tenho? É fazendo o que eu sei fazer. Se eu sei fazer e faço bem a questão de cirurgia, tudo isso, não custa nada. Na realidade, é um prazer você operar. Que essas pessoas carentes têm mais, são as pessoas que mais me emocionam. Porque quando você faz o bem para uma pessoa que necessita realmente daquele bem, essa pessoa é grata para o resto da vida de alguma forma. Não que eu queira alguma coisa em troco disso, em troca. Não. Acho que a melhor recompensa que eu tenho é ver uma pessoa feliz. É ver que eu fiz o bem em alguém. Então, isso aí é muito interessante. Eu venho buscando esse projeto filantrópico, que eu chamo, há algum tempo em Recife. E não tenho apoio do governo. Já procurei autoridade, já procurei secretário de saúde. Tudo que conheço, tenho acesso a esse ciclo e não tenho apoio. E foi muito legal hoje a gente ver Arthur, que é um comerciante, que é um cara forte na região. E que vê que ele também está disposto a sentir isso aí. Ele sentiu isso na pele e está disposto a ajudar. E a gente vai conseguir fazer isso para todo mundo. Na sua equipe, conta também com o trabalho da sua esposa, né? Isso. A sua esposa também faz parte desse trabalho. Então, o motivo maior, mais gratificante ainda, nesse momento de grande alegria para as famílias, que esperam sucesso no final da cirurgia. Isso. Juliana, minha esposa, minha anestesista, é uma grande companheira em casa e no trabalho também. Além de minha esposa, ela é uma anestesista extremamente competente, porque essas cirurgias de grande porte necessitam de pessoas com competência. Então, ela não está na equipe só por ser minha esposa. Ela está na equipe realmente porque ela é muito competente para isso. Então, a gente termina participando de todas as formas. É diferente de outras equipes onde acaba o procedimento, cada um vai para a sua casa. A gente termina, a gente sofre junto, a gente ri junto. Quando as coisas estão bem, a gente está junto. Quando as coisas complicam, a gente também está junto. E a gente costuma falar, né? Os problemas estão sempre juntos da gente e a gente está sempre disposto a resolvê-los. Quais os atendimentos em outros estados também, além de suas especializações? Isso. Na realidade, hoje a gente consegue abranger o Nordeste de uma forma geral. Hoje eu tenho uma clientela muito forte, proveniente de Alagoas, porque Alagoas é muito carente também em saúde de uma forma geral. Tenho uma clientela proveniente da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Eu acho que talvez alguns meses eu consigo operar mais pessoas de fora do que de Recife. É interessante ver esse fluxo de pacientes. Então, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas, ele supri tudo isso. E a gente agora, eu estou recebendo um ortopedista, um médico de Petrolina, o Dr. Alberto, que ele está fazendo um estágio com a gente em Recife. E a gente vai conseguir, daqui a alguns meses, também abrir atendimento em Petrolina. Isso aí é um projeto mais futuro, que a gente está ainda, digamos assim, a gente ainda está estruturando isso. Mas a gente quer realmente entrar em Petrolina, porque Petrolina, junto de Juazeiro da Bahia, é um polo muito grande médico, mas não tem especialista nessa área. Por incrível que pareça, não tem nenhum especialista que faz cirurgia e deformidade nessa área. E a gente está tentando formatar uma equipe lá, para a gente só prestar o suporte. Em breve a gente vai estar lá. Quem precisar entrar em contato, através de quais os contatos telefônicos? A gente tem os contatos telefônicos do INCORE, que é o Instituto de Coluna e Ortopedia do Recife. É uma clínica voltada para isso aí, que fica no Shopping Rio Mar, é um shopping grande lá. É dentro do empresarial do shopping. A gente tem o telefone fixo, que é o 813-877-8823. E a gente tem o celular, que é muito utilizado via WhatsApp, que hoje em dia é a ferramenta de comunicação, que é o 81-9-9229-0689. E também tem os telefones de Caruaru. A clínica em Caruaru também fica dentro do shopping, um shopping difusora, que é a antiga radiodifusora lá em Caruaru. É um shopping grande também, que é o 81, Caruaru também é o 81, o 4105-1466 e o 81, o 985-60-1466. São todos os contatos da gente, que também é via WhatsApp. Finalizando com a mensagem de fortalecimento para as famílias nesse período tão importante. Isso. Esse período de Páscoa é importante a gente lembrar o que a gente conversou aqui. A gente procurar ajudar os outros. Independente de retorno, independente de religião, independente de tudo. Procurar ajudar os outros. E eu costumo falar assim, tem coisas que são mensuráveis, que têm valor. E tem coisas que não têm valor. Ver o que a gente está vendo aqui hoje não tem valor. Enfim, eu costumo falar, me pagam muito bem para o que eu faço com amor. Ou seja, se não me pagassem, eu iria continuar fazendo do mesmo jeito. E não é apenas o retorno financeiro, de jeito nenhum. É a questão da gratidão e a gente saber que a gente está fazendo bem o próximo. Finalizando aqui a nossa entrevista, é gratificante mais uma vez poder aí estar confraternizando com sua família, seu pai aqui no sertão e muitos amigos. E aqui em Oricuri, na casa de Arthur, isso é motivo de grande alegria. Com certeza, eu fui muito bem recebido por Arthur. Arthur e Rose são de uma delicadeza ímpar, sem igual. Receberam não só a mim, como a meu pai e toda a minha família. Eu estou aqui, eu acho que estou aqui com umas 20 pessoas aqui na casa de Arthur. Eu até fiquei meio no começo, disse, poxa pai, vamos levar umas 20 pessoas para lá, senão Arthur fez questão. E foi um anfitrião nota 10 não, nota 1000, porque além disso tudo, a gente ainda está conseguindo ajudar as outras pessoas.